O nosso quadro Café com Lei é um quadro que já está aí marcado no coração e na vida de todo mundo, por isso que é bom a gente estar sempre aqui junto com você, então participa, manda sua mensagem, sua pergunta para o nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, é arroba stefania.fernandes, tá bom? Ó, hoje o nosso quadro, a gente vai falar sobre um tema, não sei se final de ano isso acontece mais, doutora Adriana, é porque acontece mais final de ano, não, né? Não existe uma data certa para isso, né? O ano todo, infelizmente, os trabalhadores acabam se acidentando por falta de atenção, de treinamento, de capacitação, enfim, é um problema sério nas empresas, principalmente na construção civil, é onde acontece muito acidente do trabalho, né? E o acidente do trabalho, Stefania, já entrando no assunto, ele tem implicações jurídicas, né? Além da pessoa se acidentar e ter uma garantia, uma estabilidade do emprego, né? Porque aquele funcionário que se acidenta, ele não pode ser demitido após o acidente. Ele precisa gozar o que a gente chama da sua licença, que é o auxílio doença, terminado o auxílio doença, não importa o período, se é um ano, dois, não importa, ele ainda tem uma estabilidade de mais 12 meses para ser demitido do emprego. Fora que, durante todo esse período de afastamento, o empregador tem que recolher o FGTS dele, ao contrário das outras formas de afastamento, em que a pessoa se afasta, a empresa, ela não recolhe o FGTS para aquela pessoa. No acidente do trabalho, é diferente. Se a pessoa se acidenta, se afasta para receber o auxílio doença, o período que ela passar afastada, o período que ela tem de estabilidade acidentária, que a gente chama, essa pessoa vai ter que, além dessa estabilidade, ter o seu FGTS todo mês depositado lá na sua conta. Infelizmente, a gente tem conhecimento de que muitos não recebem ou não praticam esse hábito, essa obrigação legal que é imposta pela lei, que é computar todo mês, que é depositar todo mês, quando o trabalhador está afastado por um acidente do trabalho. Na verdade, tem muita desinformação, né? Olha só, vou trazer alguns dados para vocês. Até junho de 2024, já foram registrados mais de, vamos lá, vamos lá, mais de 268 mil acidentes de trabalho. Dentro dos setores que mais registraram acidentes de trabalho com mortes e lesões, porque pode levar a morte, né, doutora? Isso, sim. Mortes e lesões graves no Brasil estão no setor de construção civil, como o doutor Adriano acabou de pontuar. E transporte ao dobiário e de cargas também e passageiros. E os direitos dos trabalhadores que sofrem acidentes de trabalho no Brasil são protegidos por uma legislação específica que garante o apoio e segurança durante o período de recuperação. Ou também para os familiares, doutora Adriana, tem isso também ou não? Sim, sim. Quando o trabalhador se acidenta e você viu o acidente do trabalho, ele pode gerar uma lesão física no trabalhador, mas ele pode levar ao óbito, pode levar à morte do trabalhador. E quando o acidente do trabalho leva à morte do trabalhador, os seus dependentes, aqueles que são dependentes direto do trabalhador, eles podem receber a pensão por morte, podem receber uma indenização, dependendo do caso concreto, né? Pode, ainda tem um detalhe, o trabalhador pode se acidentar, não apenas no local de trabalho, Stefania, mas ele pode se acidentar a serviço da empresa, no deslocamento, indo ou vindo a serviço da empresa, né? Então, aquele acidente que ocorre quando você está indo para a empresa, aquele acidente que ocorre quando você está voltando da empresa, também é considerado acidente do trabalho. E ainda tem outras coisas que podem ser... Não é só especificamente dentro da empresa, né? No local do trabalho, não, não, pode ser fora também, né? Contanto que tenha essa ligação com o teu trabalho, né? Você estava indo para o trabalho, você estava voltando do trabalho, ou no próprio local do trabalho. Mas existe, Stefania, o que a gente também chama de doenças ocupacionais, que elas são equiparadas ao acidente do trabalho. São doenças que você adquire pelo exercício daquele trabalho. Por exemplo, a mais comum de todas, a LER. Ah! E desenvolve a LER, desenvolve a síndrome do túnel do carpo. Do túnel do carpo, de esforços repetitivos. Exatamente, né? Telefonistas que trabalham em call centers, elas podem desenvolver problemas auditivos. Você já trabalhou em call center, Maria? Pois é, você pode desenvolver doença, e essas doenças são equiparadas ao acidente do trabalho. E aí dá a esse servidor, a esse empregado, melhor dizendo, as mesmas garantias daquela que tem o acidente do trabalho. São doenças, mas que são comparadas por acidente, tá? Olha só. A gente tem pergunta já de telespectador aqui. Seu Portela, um grande abraço, sempre acompanhando o nosso programa. Estefânia, bom dia. Pergunta para a doutora se por acaso uma pessoa se acidenta na calçada de sua casa, devido ter escorregado. O dono tem alguma responsabilidade nesse caso? Olha, neste caso, para ser sincero... Alguém escorregou a calçada da sua casa, seu Portela. É preciso, é preciso analisar o caso concreto. Por quê? Eu não posso apenas dizer tem ou não tem. Sabe por quê? Porque vai que a sua calçada, que era responsabilidade sua e está totalmente preservada, ela estava quebrada. E digamos que uma anciã vai transitar naquele espaço e ela prende o pé, cai, quebra o fêmur. Ela pode sim chegar a processar pedindo a indenização, porque a sua calçada deveria estar... Corretinha, em perfeitas condições. Então, assim, não dá para dizer, ah, eu levei uma queda calçada, tem algum direito? Não dá para eu dizer assim de cara. Mas, analisando o caso concreto, é possível sim que haja essa possibilidade de indenização. Olha aí, gente. É tanto que, se você está transitando numa via pública e se o seu carro bate, cai num buraco, você se acidenta, você pode processar a prefeitura, você pode processar o estado, você pode processar o... Porque era para estar em perfeito estado, né? É para processar eles. Por quê? Porque era para eles... Agora, imagina, imagina se toda a população se mobilizasse para exigir que andássemos em vias públicas, com segurança, com sinalização, com qualidade de asfalto, né? Aí, infelizmente, a gente paga os tributos, mas a gente também não cobra, né? E fica por isso mesmo. Tá aí. Ó, temos um vídeo aí falando sobre acidente de trabalho. Vamos compartilhar? Solta aí. Cada colaborador é de vital importância. Por isso, todas as empresas sérias devem se preocupar com o bem-estar físico e mental de todos. Qualquer área tem riscos próprios e eles variam entre físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Os riscos físicos são geralmente associados com ruídos altos, radiação e altas temperaturas. Os químicos podem ser resultado de aquecimento de materiais metálicos, gases de processos químicos, pinturas e outros. Os biológicos são os que podem contaminar o ambiente como vírus, bactérias, fungos e outras formas de contaminação causadas por agentes biológicos. Já os ergonômicos são quaisquer circunstâncias de trabalho que, por motivos fisiológicos, causam desconforto ao trabalhador. Isso inclui um trabalho realizado em uma posição inadequada, iluminação ruim, falta de organização, entre outros. Para todos esses riscos, existem leis que protegem os colaboradores, já que no mundo 300 milhões de pessoas se acidentam e 2,3 milhões morrem anualmente em acidentes de trabalho. Olha só, vocês viram aí, né, gente? Números expressivos e muitas coisas acontecendo e perguntas chegando aqui pra gente. Uma telespectadora perguntou aqui, deixa eu ver aqui o nome dela, foi a Maria. Outra Maria, né? Um beijo pra vocês, Marias, que me acompanham. A Maria tá perguntando o que? Se você adquiriu uma doença no trabalho e você foi demitido, o que que acontece? Olha, primeira coisa, você precisa passar por uma perícia pra constatar se houve o que a gente chama de liame entre aquela doença e o teu trabalho. Você precisa, adoeceu, você obviamente vai passar por uma perícia médica. Se o médico constatar, o perito constatar que aquela doença é decorrente daquele desenvolvimento, daquele trabalho e se a empresa te demitiu, o que que você pode fazer? Você pode entrar com uma reclamação trabalhista na justiça do trabalho pra ser reintegrado ao teu trabalho ou, não, eu não quero voltar mais praquele trabalho. Então, você vai receber uma indenização pela estabilidade acidentária que você tinha, além do dano moral decorrente da demissão, você naquele estado, certo? Então, você se acidentou, a empresa não pode te demitir em menos de ser só a licença, 12 meses depois da licença, a empresa pode te demitir. Mas, antes disso, a empresa não pode. E se demitiu, doutora? Cabe sim uma reclamação trabalhista para ser reintegrado. Não, mas eu não quero voltar pra aquela empresa, eu não quero mais de jeito nenhum. Então, você vai receber a indenização pela estabilidade acidentária da qual você foi dispensado.